Agora vamos dar sombras mais claras do que aquilo que cá temos. Para isso escolhemos mais uma vez uma cor contrastante, neste caso eu escolhi o marfim e vamos trabalhá-lo no tecido até ele quase, quase desaparecer. No fim, isto vai-lhe dar somente umas pequenas luzes. Vamos fazer o mesmo aqui. Como vêem, ao princípio nota-se, mas assim que se começa a trabalhar, ao meio do tecido, fica somente a luz no tecido. E vamos fazer isto em todo o vestido.